Dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade, a marca brasileira. Este é o tema da 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A cada edição aumenta o número de congressistas. E este ano, mais de 3 mil mulheres estão participando do evento. A gente vem em uma expectativa sempre crescente. Este ano, nós estamos atingindo uma marca de 3.300 congressistas. Na primeira edição, nós tivemos 600 mulheres. Então, é uma crescente. Eu tenho certeza que o conteúdo agrega muito. As informações das arenas, os conhecimentos, os próprios patrocinadores trazendo as novidades de mercado. Tudo isso contribui muito para o sucesso do nosso evento. O CNMA é um evento muito importante. Até porque ele acaba dando vozes a essas mulheres. Ele fomenta tudo isso. E as mulheres se sentem também, de alguma forma, representadas. E cada vez mais as mulheres já estão assumindo cargos de liderança. Elas já estão também dentro desse movimento. E aqui é o espaço justamente para que elas possam fazer networking, relacionamento, conversar com os patrocinadores. Se apoiarem, fazerem essa troca de conhecimento mesmo. Se apoiarem. Então, o CNMA é o palco disso tudo, onde a mulher é a protagonista. No palco do evento, palestras e rodas de conversas abordam o futuro da produção agrícola, bem como a expansão do setor com mais tecnologia e sustentabilidade. Além de destacar a atuação das mulheres dentro do agro. Além de terra, nós temos uma condição tecnológica muito grande. Nós temos agroindústria. Então, esse dobrar é o dobrar antes, dentro e pós-porteira, com agroindustrialização, valor. Hoje, na casa de 500 bilhões de dólares. E nós podemos, sim, irmos a um trilhão de dólares, um trilhão e duzentos, se nós olharmos todas as cadeias produtivas e tudo o que nós temos para atender demandas que são existentes no mundo e dentro do próprio mercado interno brasileiro. Então, um planejamento estratégico de todas as cadeias produtivas brasileiras, com o antes, dentro e pós-porteira. Nós devemos, devemos, é um dever, almejar, no mínimo, duplicar de tamanho o movimento do agro, porque o mundo precisa e o brasileiro precisa. Nos últimos 50 anos, nós aumentamos a nossa área plantada de 140%. E nós aumentamos a nossa produção só de grãos em 580%. Isso é quatro vezes a mais. Então, nós temos condições de aumentar. O que nós fizemos isso? Uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. E, para o futuro, nós temos condições, porque nós temos ainda 160 milhões de hectares de pastagem, de áreas que podem ser trabalhadas no país. Então, o dia da gente aumentar a produção, a produção sem precisar derrubar uma arma. E nós temos, desses 160 milhões de hectares de pastagem, 40 milhões de hectares, eles têm aptidão agrícola, que a gente já pode trabalhar de ver como recuperar. Existe um projeto do governo federal, nos próximos 10 anos, recuperar 4 milhões de hectares por ano, para que a gente possa, então, aumentar a nossa produção e produtividade. Esse evento é uma base fundamental para a democracia da informação sobre o agro. A mulher tem um papel central na formação da família, na formação da pátria, na formação da sociedade. Então, quanto mais as mulheres se envolverem com o agronegócio, tanto mais longe vai a imagem positiva do setor. Então, é fundamental que esse processo continue crescendo, como tem que dizer, cada ano. A sustentabilidade no agro também tem sido prioridade dentro das empresas, que durante o Congresso tem a oportunidade de mostrar ao público como esse assunto em ascensão tem sido trabalhado internamente. O grande objetivo da Cargill é alimentar o mundo de forma sustentável. Então, ser um vetor para levar o produto do produtor rural, da produtora rural, até a mesa dos consumidores. E, historicamente, sustentabilidade já é uma prioridade para a Cargill, e agora mais e mais, porque a gente vê que os nossos consumidores finais estão cada vez mais informados, mais exigentes, com relação ao impacto daquilo que eles estão consumindo. E, para a Cargill, a sustentabilidade vai desde a parte social, cuidando da parte social dentro da nossa cadeia, dentro das propriedades de onde a gente compra e com quem a gente tem relacionamento, as comunidades de entorno, as comunidades vizinhas. A parte social também dentro dos países onde a gente está presente. Então, a Cargill aqui no Brasil tem a Fundação Cargill e também tem iniciativas de governança corporativa, como tem em vários outros países também. A parte ambiental, que vai desde a proteção da água até mudanças climáticas, meio ambiente, desmatamento. E também a questão da governança. Então, quer dizer, todos os elementos ESG na parte de governança é muito importante para a gente também a transparência. É possível preservar e produzir, é possível. E a gente entende que a gente vai crescer muito a produtividade nos próximos anos, sem aumentar a área aqui no Brasil. Como que a gente vai chegar lá com tecnologia, com inovação, pensando em sustentabilidade. Entre uma palestra e outra, as congressistas também podem acompanhar o lançamento da empresa Backhouse. O Backhouse é uma empresa familiar de 53 anos de mercado e a gente agora, essa semana, a gente está lançando o nosso reposicionamento de marca. A gente fez uma live de lançamento no dia 23 e o evento oficial do lançamento é o CNMA. A gente escolheu realmente trazer para o Congresso das Mulheres, não à toa, porque a gente acha que o reposicionamento tem muito a ver com isso. A gente procurou trazer na imagem da marca tudo o que a gente acredita. Então, a marca nova, ela traz o olhar para o mundo, para os ciclos, para as pessoas, para o ecossistema. Vai além do... A minha marca antiga era o boi no centro. Então, o animal continua ali, mas vai além do boi. E a gente traz muito esse olhar da sustentabilidade, do bem-estar animal e humano em todo o desenvolvimento dos nossos equipamentos. E junto no reposicionamento de marca, a gente trouxe um novo nome também para o equipamento. Porque, originalmente, chama-se de tronco de contenção ou brete. E esses nomes não condizem com o que a gente faz. Porque a gente desenvolve máquinas para manejar com segurança para as pessoas e para os animais. E brete, no dicionário, significa armadilha. E tronco, não preciso dizer, né? Tronco remete ao tronco mesmo, onde se amarrava os animais para fazer os manejos. Então, a gente criou um nome novo que remeta realmente ao que a gente procura trazer no equipamento, que é BackSafe. A arena principal do evento também foi tomada por muita emoção. Com a sexta edição do Prêmio Mulheres do Agro, promovida pela Bayer. Produtoras rurais de diferentes regiões que estão à frente de pequenas, médias e grandes propriedades, tiveram seus trabalhos reconhecidos por meio da premiação. É uma coroação do nosso trabalho, um sinal de que a gente está no caminho certo. Fomos pioneiros no Cerrado Mineiro com agricultura regenerativa. Então, essa nova cafeicultura, né? Que vem dando um tom para o futuro dos cafeicultores. A gente fica muito feliz quando a gente recebe uma premiação por conta do nosso trabalho. Então, eu fico muito feliz com isso. Esse prêmio não é só meu, esse prêmio é do meu marido, das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos parceiros terceiros também. Esse prêmio representa o trabalho de todos. E é uma equipe muito grande, muito capacitada, desde agrônomos externos, institutos de pesquisa, parceiros comerciais também, que nos incentivam. Então, é um prêmio muito bom e é em homenagem a todos que estão com a gente. As participantes trocam experiências e compartilham histórias que, por sinal, são inspiradoras. Elas retornam para casa encorajadas e com a bagagem cheia de conhecimento. E na expectativa, para o próximo ano. As mulheres que nós trouxemos esse ano pela Federação, elas fazem parte da Comissão Estadual Faenque Mulher. É uma comissão nova que nós criamos esse ano e que nós temos o foco de espalhar esse movimento por Minas Gerais inteiras. Então, elas, comigo, são responsáveis de fazer encontros de mulheres, de levar capacitação para mulheres e mostrar às mulheres o potencial que elas têm e aonde elas têm que chegar. É uma grande oportunidade da gente fazer as mulheres sentirem o valor que elas têm. E sair e serem protagonistas da história delas, mostrar essa história que elas têm, que é muito diferente. Então, esse é o nosso foco. É o segundo evento que nós estamos aqui, a segunda edição, já está na oitava edição. E eu tenho aprendido muito. A gente estava há pouco falando sobre essa conexão das mulheres do Brasil todo. São várias profissões, vários segmentos diferentes. A gente ouvir das mulheres as histórias de superação, falando um pouquinho da sucessão. Então, assim, histórias, como eu tenho ouvido de mulheres que teve que tomar conta da fazenda muito nova e fez ali uma gestão, uma mudança nessas fazendas. Então, eu vejo a importância da mulher no agro e dessa importância nossa a cada dia e dessa conexão aí de todas essas mulheres. Eu assumi aos 20 anos, né? E caí de paraquedas, vamos dizer assim. Estava me formando em arquitetura, algo um pouco distinto. Apesar de amar a arquitetura, mas exerço hoje, me digo como pecuarista, realmente, pecuarista empresária. Foram uns desafios, precisa ter realmente muita força. E isso é, inclusive, uma das coisas que a gente consegue adquirir muito aqui nesse Congresso. O Congresso Nacional, ele é muito importante para nós, mulheres, de todas as regiões do país, porque ele traz o sentimento de acolhimento. Então, o Congresso traz o conhecimento, acolhe, traz uma energia entre as mulheres que elas levam para casa, chega em casa, quer transformar muita coisa, porque é exemplos, né? São exemplos de outras mulheres que estão aqui participando, encontrando, fazendo novas amizades, que faz com que o Congresso tenha essa repercussão e cada ano tenha mais participantes e seja melhor para todas nós. gica novas amizades, detalhes, acolhe... e até a hora de me sentirem